Bom dia, boa tarde e boa noite. Aí galerinha, essa aqui ó, é uma larva que tá fazendo equídice, ou propriamente dito, aí chuve, vai virar pupa. Ela tá acabando de expulsar seu exoesqueleto, vai virar pupa. Ela tá com até branquinha. Aqui ó, as bizarras que eu tirei. Aqui é a minha caixa de pupa. Bastante pupa aqui galera. Muita pupa mesmo. Tem umas larvinhas que estão enroscadinhas. Tá virando. E aqui, essa caixa aqui, é onde que tá os meus besouros mais velhos. Tem 470. Mas é essa caixa que eu vou mostrar no próximo vídeo. Pra trazer mais conteúdo pra vocês aí. Eu peço por favor, pra vocês se inscreverem no canal aí. Pra ajudar o canal a crescer. E dar aquela curtida né. Muito obrigado galerinha. Fideliz no like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Aqui ó. Acabou de... Acabando de fazer a chuva. Acabou de expulsar o exoesqueleto. Tô até de tempo pra mostrar pra vocês aí. Deixa eu colocar dentro da caixa aqui. Aí ó. Acabou de fazer a chuva. Valeu galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau.